Música Boa noite, está começando mais um Alep TV, segunda edição e agora vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 31 de outubro. A Águas de Teresina lança programas voltados à educação ambiental nas escolas. Estudantes da rede pública estadual participam de seminários sobre desigualdade racial. Veículos apreendidos são abandonados próximo à central de flagrantes e atrapalham o trânsito na região. E ainda nesta edição, estudantes da capital revisam o conteúdo para garantir bom desempenho nas provas do EMEI. Música E a gente começa o Alep TV, segunda edição de hoje, mostrando o que foi destaque na sessão plenária. Confira. A Secretaria de Estado da Fazenda enviou ofício ao Parlamento solicitando o adiamento para o dia 17 de novembro da audiência pública na Comissão de Finanças, onde deve ser apresentado o balanço fiscal do Estado referente ao segundo quadrimestre de 2018. Os deputados receberam ainda as prestações de contas da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e da Universidade Estadual do Piauí referentes ao último mês de setembro. No grande expediente foi debatida a Carta do Progressistas ao Piauí, entregue pelo senador Ciro Nogueira ao governador Wellington Dias. O deputado Gustavo Neiva, do Partido Socialista Brasileiro, afirmou na tribuna que as sugestões apresentadas pelo PP já eram defendidas pela bancada de oposição. Todos esses pontos elencados deste documento, isto a oposição há bastante tempo vem colocando. Nós só temos aqui que louvar e parabenizar a coragem, a iniciativa, o desprendimento. Isto prova que o Partido Progressista está pensando no futuro, que o Partido Progressista está pensando no estado do Piauí melhor para a sua população. Desde domingo, o sistema de internet de alguns órgãos do governo que ficam hospedados na ATI, agência de tecnologia do Piauí, está fora do ar, devido a um circuito no data center da agência. O diretor-geral da ATI, Avelino Medeiros, explica a questão e fala das medidas adotadas para atender aos usuários enquanto durar o problema. Conseguimos retornar a grande maioria dos sistemas e sites do governo, mas alguns, precisamente, sites PIGOF-BR, Secretaria de Administração e sistemas do DETRAN, sistemas da DAP, um sistema da CESAP e da Junta Comercial. Esses sistemas ainda não retornaram, porque a gente ainda depende de substituição de equipamento que foi danificado. Isso leva algum tempo, porque são componentes que a gente não encontra em prateleira, são pedidos sob encomenda, pedidos sob medida. E a gente está aguardando chegar a esses componentes para fazer a instalação e ter todos os serviços do estado restabelecidos. A previsão que nós trabalhamos é para sexta-feira à noite, de já ter esse serviço funcionando novamente na sua plenitude. O Departamento de Trânsito do estado informou que todos os atendimentos no órgão estão paralisados por conta da queda do sistema e que só terá seu funcionamento normal retomado na segunda-feira, dia 5 de novembro. O DETRAN informou também que, por conta do transtorno, o prazo para pagamento da taxa de licenciamento que tinha o vencimento marcado para hoje, dia 31 de outubro, foi prorrogado. Mas o órgão alerta que a prorrogação não vale para todas as taxas, o IPVA, e as multas continuam com o mesmo vencimento. Segundo o DETRAN, para efetuar o pagamento do IPVA, o usuário deve acessar o site da Secretaria da Fazenda e, no caso das multas, o site do órgão autuador. A empresa Águas de Teresina lançou na manhã de hoje programas voltados à educação ambiental nas escolas. Voltados para estudantes e profissionais da educação, os programas visam alertar sobre a importância da conservação do meio ambiente e dos recursos hídricos. A melhor forma de mudar uma sociedade é com a educação desde a infância. Ensinar nossas crianças a cuidar e preservar nossa natureza é o meio mais eficaz para um futuro com mais qualidade. Pensando nisso, uma iniciativa da Águas de Teresina está levando informações sobre saneamento básico e cuidados com o meio ambiente, através de cartilhas, palestras e ações em escolas de ensino público na capital. Esse projeto contempla duas etapas, o projeto Saúde, Nota 10 e o Sane Área Viver. Os dois projetos contemplam os professores com planos de aula focados para a parte de saneamento e uso racional da água e os alunos, que são estimulados a participar de um concurso. Então, nessa primeira etapa, hoje nós estamos disparando as primeiras palestras, a entrega de cartilhas, que elucidam bastante o processo de tratamento de água, tratamento de esgoto, uso racional da água, o descarte adequado de objetos, lixos, óleo de cozinha, todas as substâncias que podem atrapalhar e prejudicar o meio ambiente. E aí depois eles são estimulados a participar do concurso, que de acordo com a faixa etária, vai desde um desenho, frases e redações, para que no final eles ganhem uma premiação por isso. As crianças e adolescentes que participam da palestra já aprendem sobre cuidados que devem ter, como a preservação dos rios Poti e Parnaíba, não desperdiçar água, não poluir, conservar o meio ambiente, resultando assim em uma melhor qualidade de vida. E como forma de incentivar ainda mais e dar apoio ao projeto, as crianças vão ter a oportunidade de participar de um concurso, dividido por faixa etária, competindo através de redações ou desenhos. A coordenadora da primeira escola a receber as palestras afirma sobre a importância dessa ação e de como isso pode acrescentar na vida dos estudantes. Para a gente é bastante importante, porque a gente já trabalha essa temática com os nossos professores, uma temática que já vem sendo pesquisada, eles já vivem essa temática da água, do esgoto, do saneamento, então eles vivem aqui nas proximidades da Lagoa do Norte, então esse trabalho é muito interessante para a gente, é um conhecimento a mais, eles estão vivendo esse momento que para eles vai ser de grande importância. Atentas ao que foi repassado em sala de aula, as crianças garantem, a partir de agora, tomarem mais cuidado e ficarem atentas com o nosso meio ambiente. Eu fico muito feliz por estar aprendendo, para poder repassar para os meus amigos, meus pais, sobre como tratar uma água, não poluir, jogar o lixo no lugar certo, e fico muito feliz mesmo. A professora me ensina muitas coisas, ensina sobre a água, como preservar a água, jogar o lixo no lixo, isso aí eu aprendi. E como é que a gente pode preservar a água? Não gastando o mundo, não estragando a água, economizar a água, ajudar o meio ambiente também. E veja a seguir, estudantes da Rede Pública Estadual participam de seminários sobre desigualdade racial. Legenda Adriana Zanotto Estudantes da Rede Pública Estadual participaram na manhã de hoje, na sede da UAB, de um seminário que teve como objetivo debater a desigualdade racial. Os jovens tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história da escravidão e seus reflexos na sociedade brasileira. Estamos em um momento da história em que as mulheres lutam cada vez mais pelos seus direitos, para garantir espaço e para construir um futuro com igualdade de gênero. É por esse motivo que a UAB, por meio da Comissão da Verdade sobre a Escravidão, em parceria com as escolas da Rede Pública de Ensino, estão promovendo o seminário Esperança Vive, abordando sobre a desigualdade racial. O público, formado por estudantes, aprende sobre a história das mulheres piauienses com um olhar especial sobre a Esperança Garcia, que revolucionou em muitos aspectos. Um momento bem construtivo, porque abriu os olhos para alguns assuntos que a gente não dava tanta atenção assim. E também conhecer novas pessoas com uma esperança, isso que a gente não tinha conhecimento assim, então abriu muitos olhos. Eu acho gratificante esses eventos assim, porque empoderam a mulher negra de uma forma que traz conhecimento para a gente, que revigora os nossos conhecimentos sobre muita coisa que a gente não sabe sobre a população negra e o que tanto aconteceu aqui no Brasil. Eles vão levar muito conhecimento para a vida. O principal é que o racismo deve acabar, e isso só vai mudar com o esforço de todos. A cultura negra ainda é muito reprimida na nossa sociedade. E com esse evento a gente pode perceber que as pessoas, muitas mulheres negras, ainda influenciaram muito na nossa vida. A professora Valdália Matheus foi acompanhando alguns alunos da escola de Daço Silva. Ela garante que o evento é enriquecedor. Os alunos, eles no ensino médio, estão tendo a oportunidade de conhecer essas histórias, de compreender um outro mundo, de conhecer um pouco das raízes do nosso estado. No caso da Esperança Garcia, a primeira advogada piauíense, é um aprendizado que eles estão tendo agora. Então eu acho importante isso, essa questão deles adquirirem outros conhecimentos que não são passados em salas de aula. A presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão, Andréa Marreiro, afirma que o papel da comissão é pensar a memória de Esperança Garcia como possibilidade de lutar contra o racismo. Esse é um evento de esperança, de profunda esperança. Profunda esperança porque acreditamos que a imagem de Esperança Garcia, a memória de Esperança Garcia, a história de Esperança Garcia é uma potência enorme para que a gente possa enfrentar o racismo hoje, para que a gente possa enfrentar o machismo, que desumaniza mulheres, que desumaniza o racismo, que desumaniza pessoas negras. Então, compartilhar, poder compartilhar essa história que foi resgatada com esse projeto de Esperança Garcia, que culminou com o reconhecimento de Esperança Garcia como a primeira advogada piauíense, com estudantes de escolas públicas, com a juventude, alimentar as nossas esperanças de construir um novo mundo. Pacotes sem identificação apareceram no litoral nordestino. Nas praias do Piauí já foram mais de 50 que estão sendo analisados pelo Ibama e devem ser encaminhados para a sede do Instituto em Brasília. Quem fala sobre o assunto é o analista ambiental Rômulo Pedrosa. Ainda não temos, de fato, a noção do que é. Trata-se de material inércio a princípio, né? Mas estamos no processo de análise, juntamente com a Polícia Federal, e aguardando sair o resultado desses laudos. Quais são as primeiras hipóteses? Várias, várias. Acreditamos que possa ser naufrágio, possa ser de descarte provocado, pode ter sido, talvez, algum aeroplano que pode ter caído ao mar. São várias as hipóteses. Não chegamos ainda a nenhuma conclusão, mas esperamos que, de fato, seja um material que não venha causar dano nem à população e nem ao meio ambiente. No caso de dano ao meio ambiente, tem alguma punição prevista? Sim, o lançamento de resíduos sólidos sem o tratamento adequado. As águas do mar e as praias prevê aplicação de multa de valor máximo de até 50 milhões de reais ao infrator, caso ele venha a ser identificado. De que forma a população pode solicitar ajuda do Ibama? Pode ligar para 3301-2400 ou entrar em contato diretamente com o escritório em Parnaíba ou com os órgãos ambientais competentes. Estamos disponíveis para ajudar. E também temos 0800-61880, que é o telefone gratuito para denúncias e outras demandas relacionadas à fiscalização. Como a população sempre é a primeira a ter contato, solicitamos que não mantenha o contato direto com esse material, não toquem, não abram. Acionem, de fato, o órgão competente, o órgão federal, o órgão estadual, o órgão municipal, para que seja feito todo o recolhimento e dado o tratamento adequado. Carros e motos apreendidos após furtos e roubos estão estacionados na rua lateral da central de flagrantes na zona sul de Terezina. Alguns veículos estão parados há mais de dois anos, o que acaba atrapalhando o trânsito na região. Veículos novos, seminovos, de diferentes marcas e modelos. Não, a reportagem não é sobre a compra ou aluguel de veículos na dinâmica comercial da oferta e da procura, e sim sobre veículos abandonados após serem utilizados em diferentes crimes e apreendidos depois de ações policiais. A Secretaria Estadual de Segurança Pública dispõe de um terreno no bairro Saci, na zona sul da capital, onde são alojados os veículos que são apreendidos após delitos de roubo ou furto. O que acontece é que este terreno ficou com a capacidade máxima lotada. Então a solução foi trazer os veículos que posteriormente foram apreendidos para esta rua aqui na lateral da central de flagrantes no centro sul da capital, até que a Justiça dê uma destinação específica a eles. A coordenadora da central de flagrantes, delegada Ana Luíza dos Reis, fala sobre quantos veículos, em média, foram apreendidos durante este ano e qual a situação deles. A gente tinha cerca de 200 veículos aqui, entre carros e motos. Infelizmente, todo dia, a central de flagrantes recebe veículos, carros e motos. E assim, a rotatividade, ela é grande também. Muitos veículos são restituídos aos proprietários, principalmente quando eles são instrumentos de crime, mas foram furtados ou roubados anteriormente. Então essa vítima é identificada e o veículo é entregue a ela. O Tribunal de Justiça vai receber 15 veículos. Os veículos que estão na lateral praticamente vão ser encaminhados para lá. E os veículos que estão na parte interna, à medida que o pátio da Secretaria de Segurança Pública que funciona no bairro Sassi, for sendo organizado, ele vai liberar espaço para receber esses veículos que estão no nosso pátio interno. É um problema crônico, infelizmente é cíclico. Vez ou outra a gente tem esse problema do acúmulo, porque infelizmente, como não é feita alienação, ou às vezes destinação desses veículos para o uso de algumas instituições que podem estar recebendo esses veículos, principalmente relacionados a tráfico de drogas, eles acabam se acumulando. E veja no próximo bloco, estudantes da capital revisam conteúdo para garantir bom desempenho nas provas do Enem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Faltando pouco para o primeiro dia de provas do Enem, que acontece no próximo domingo, muitos estudantes seguem focados, revisando o conteúdo e assistindo revisões para garantir um bom desempenho no exame. Mais de 6 milhões de pessoas se preparam para as provas do Enem 2018. Só no Piauí, são mais de 119 mil estudantes inscritos no exame. Os alunos já vivem uma verdadeira maratona de aulas, como essa aqui, realizada pelo programa Universidade ao alcance de todos. É uma batalha árdua, essa de preparar os alunos para o vestibular. Mas nós, mestres e educadores, somos incansáveis nessa arte. Acima de tudo, porque nós interagimos com o propósito e com os sonhos dos nossos alunos em alcançar os seus objetivos. E essa irmandade que é criada, essa corrente forte que é criada, engrandece muito a autoestima do aluno. São mais de 1.500 alunos que revisaram com os professores os principais conteúdos das 14 disciplinas exigidas no Enem. Esse é o terceiro ano de Enem para o Altemir, de 18 anos. Ele mora na Cerâmica Sil, zona rural de Teresino. Enfrenta todos os dias a questão do deslocamento, mas admite que um bom planejamento é essencial. Acredito que um vestibulano que vai bem na prova, ele tudo tem feito com cronometrado, tudo planejado, os feriados, as revisões, tudo ele vem se planejando do início do ano. Alguns começaram em maio, em julho, mas acredito que quem fez um planejamento, porque esse é o segredo, é você se planejar, é você lidar com os imprevistos, planejar tudo, as matérias que você vai estudar, colocar em uma tabela, todos os horários, o que você vai estudar diariamente, final de semana, o que você vai fazer, quais são os imprevistos, tudo isso que gira em torno do planejamento. Eu sempre estou batendo nessa tecla, porque esse é o segredo, o segredo de um bom sucesso de um vestibulano, é o planejamento. As provas do Enem acontecerão nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos subsequentes. A Maria Vitória mora no Santa Maria da Codipe, Zona Norte, de Teresina. É a segunda vez que ela vai fazer o Enem e tentará uma vaga para o curso de Pedagogia. Eu venho estudando no meu preparatório, Associação Palotina, e em casa durante a semana e final de semana. Assim que eu posso, eu tiro um tempo para estudar e estou super empolgada em tirar uma nota boa, tanto na redação como nas outras matérias. E assim estou indo, e muito confiante e perseverando, que vai dar certo. Das 14 disciplinas, sempre tem aquela vilã da maioria dos estudantes e que tem sido um desafio para a Maria Vitória. Adivinha que matéria é? Matemática. Eu tenho muita dificuldade. Mas, enfim, é o que eu estudo muito por conta da dificuldade que eu tenho e a matéria que eu venho mais estudando. A Infraero informou nesta quarta-feira que a pista do aeroporto Petrônio Portela em Teresina será interditada de segunda a sexta-feira das 4h40 da tarde, às 11h30 da noite e aos domingos das 2h30 da tarde, às 11h30 da noite. Segundo a Infraero, a interdição será necessária devido à obra de recuperação dos pavimentos flexíveis da pista do aeroporto, que iniciam nesta quinta-feira, dia 1º. Para a realização da obra, os voos impactados foram remanejados pelas companhias aéreas para outros horários, de forma a preservar a prestação dos serviços aos passageiros. A Infraero recomenda ainda que quem tem passagens compradas dentro do período das obras entrem em contato com a companhia aérea responsável para saber se o horário do voo foi remanejado. Serão investidos R$ 6 milhões e o objetivo da ação é manter os níveis de segurança das operações no terminal. O prazo para a finalização da obra é o dia 31 de dezembro deste ano. A Legião da Boa Vontade, LBV, completa 36 anos de prestação de serviços à população carente através de programas e projetos socioeducacionais. Para comemorar a data, foi realizada uma série de atividades com crianças assistidas pela entidade. Um dia todo dedicado à celebração de funcionamento da Legião da Boa Vontade na capital. E no evento especial, muita música, animação e claro, bolo. E tudo com a apresentação do coral formado por jovens de 6 a 15 anos. Entre eles está Camila, que fala desse momento de celebração. Essa preparação que a gente preparou para vocês, para se apresentar, foi ótima. Todos aqui que participam da LBV, eu queria agradecer a eles por esse dia. Que está ótimo, estou gostando. E para lembrar o trabalho desenvolvido com grupos de crianças, jovens e idosos em vulnerabilidade social, uma exposição com brinquedos artesanais como pula-corda, elástico, pião e bola de gude. Além de telas produzidas nas aulas de arte e educação pelos alunos. 36 anos de muito trabalho que a LBV vem desenvolvendo aqui com as pessoas mais necessitadas. Então, quando a LBV iniciou aqui, ela já iniciou com esse objetivo. Não só aqui, mas em todo o Brasil. O trabalho da LBV tem esse objetivo de ajudar aqueles que mais necessitam. E quando nós falamos necessitar, nós não estamos nos referindo apenas à situação financeira daquela pessoa, o poder aquisitivo. Mas sim, uma necessidade que hoje, muitas das vezes, a gente pode até ter condições financeiras, mas a gente precisa de um amigo, de um abraço, de uma palavra, de alguém que possa nos ouvir. Falar do trabalho da LBV, sinceramente, é muito importante para nós, é muito grandioso. Porque a LBV, ela trabalha justamente aquilo que o ser humano precisa, que é a atenção e o amor. O evento contou ainda com homenagem especial e momento dedicado aos parabéns da instituição que desperta e potencializa talentos por meio de ações socioeducativas. A aposentada Maria dos Remédios é exemplo disso. Participa de atividades na entidade há seis meses e lembra como sua vida mudou depois do ingresso na LBV. Meu modo de pensar, às vezes meu modo de agir, ter mais amor ao próximo, saber escutar as pessoas, nesse sentido. E esse dia de hoje é para celebrar? É para celebrar, muito mesmo, porque uma instituição como essa, que só prega o amor, só prega o bem, Então é para a gente celebrar tudo de bom. Logo mais às sete horas da noite acontece a celebração que comemora os nove anos da Missa da Misericórdia. O repórter Tiago Moraes acompanhou um pouco da programação realizada na tarde de hoje. E entre cantos, louvores e orações, a Missa da Misericórdia chega aos nove anos. E nesse altar montado aqui na Avenida Duque de Caxias, ainda hoje acontece pregações, orações e uma celebração especial que vai marcar os nove anos da Missa da Misericórdia. E tudo acompanhado por fiéis que atentos veem com alegria e entusiasmo essas celebrações. Nós preparamos a Missa sob a inspiração, como sempre, sob a inspiração de Deus. Começando pelo tema, né, irei aonde for o Senhor, é um chamado nosso para buscar Jesus onde Ele estiver. Para procurar o nosso Deus onde Ele se encontrar, verdadeiramente. E é isso que acontece na Missa da Misericórdia. As pessoas vêm aqui buscar o Senhor. Então toda a preparação, toda a organização para essa Missa, para esse aniversário, ela começa a acontecer com muita antecedência. Nós preparamos toda uma estrutura, toda uma organização, para que todas essas pessoas que vêm, elas realmente tenham esse encontro com o Senhor. O Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.